Quem passa pela avenida André Araújo, no sentido bairro centro, tem a velocidade registrada. Mas, no outro lado da pista, o radar deixou de funcionar. Situação que se repete na avenida São Jorge. Confunde, porque a gente não sabe se está ou não filmando. A gente não tem essa informação, porque não é passada essa informação se está ou não. Apesar de não estar marcando a quilometragem, a gente não sabe se está funcionando ou não. Sem falar nos equipamentos que já foram instalados, mas nunca funcionaram. Na avenida das Torres, a placa indica a fiscalização, mas o radar está só de enfeite. O mesmo acontece nas avenidas Rodrigo Otávio, Darcy Vargas e Cosme Ferreira. O pessoal não respeita mais, já passa tudo chutado, não abaixa mais a velocidade, porque não sabe se está mudando ou não. A instalação dos radares em Manaus custou 92 milhões de reais aos cofres públicos. O valor já inclui possíveis despesas com manutenção dos equipamentos. O diretor-presidente do Manaus Trans, Walter Cruz, disse que não vai falar sobre o assunto. Em nota, a assessoria do órgão limitou-se a dizer que o serviço já foi solicitado à empresa responsável, a Consladel. O que a gente percebe é que no fim da tarde, pelo menos o radar da André Araújo já voltou a funcionar. O que a gente percebe é que no fim da tarde, pelo menos o rado do órgão limitou-se a dizer que a gente está fazendo o órgão limitou-se a dizer que o serviço já foi solicitado à empresa responsável. A gente percebe é que o serviço já foi solicitado à empresa responsável, mas o serviço já foi solicitado à empresa responsável e da empresa responsável. Obrigado.